E aí galera, tudo bem? Pessoal do CEDOM, falta apenas uma semana para a premiação do nosso terceiro concurso de literatura histórica infantil juvenil de Guarujá. Terceiro concurso, hein? Olha que bacana, acabou de chegar, da Bartoloto, uma parceira nossa. Bartoloto, que mexe com placas e troféus em Santos, fica na Campus Melo 268. Já está com a gente há três anos também. Bem, troféu do primeiro colocado, medalha de ouro de prata de bronze e sete medalhas até o décimo lugar de honra ao mérito. Serão 25 finalistas, os prêmios serão entregues no próximo dia 21. No vídeo de ontem, vocês viram que nós mostramos o skate e o tablet. Falta comprar a bicicleta, então se você puder, ajude o CEDOM a realizar o sonho dessas crianças, contribuindo com qualquer valor. O nosso Pix, vou pedir para colocarem aqui, sedongarujá.com. Se puder, coloque nos centavos 24. Você doa qualquer valor, por exemplo, R$10,24, R$50, R$0,24, R$0,70, R$0,24. Quanto você quiser, termina com R$0,24, que a gente já vai saber que o seu nome vai ser colocado na lista de doadores do concurso. Tá bom? Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.